Olá, senhoras e senhores, como vocês são? Eu espero que bem. Já chegamos aqui no clubezinho do Trevor. E vambora pra ver o que eles têm pra dizer. E o boy Mike não, né? Aí tu forçou lá um pouquinho, né? Vambora. O grande golpe. Let's go. Frank, come on, next door. Ah, nosso network hacker. Não se fulguram pelo CRT e a máquina de fax. A máquina de fax. O hardware aqui é state of the art. Que... Ei, onde está o resto da crew? Outra. Ei, boa sorte, homens. Eu vejo vocês na Mission Row, tudo bem? Oh, eu vejo vocês lá, com aproximadamente 8 tons de gold. 4 tons, não 8. Ok, pessoal, vamos lá. Vambora no carro, bebê. Nós estamos a fazer história. Ok, pessoal. Vamos lá para o túnel e esperar. Vambora, vambora, vambora. O que você está falando? Esses garotos? Eles são legal. Olha, nós pegamos essa coisa com eles. Isso foi bem. O score de Palito foi intenso, cara. Eu estava com alguns baixos depois disso. Você está colocando esses garotos para uma caixa? Hum? É isso que isso é sobre? Se eles são a diversão, talvez isso faça sentido. Essa coisa de trecho é nova para mim. Fizemos um negócio com o Cheffle e você não falou nada, pô. É tudo bem. Ninguém está sendo colocado. Eu já ouvi isso antes. Cala a boca, Trevor. Esse é o grande. E f***-me se nós não precisamos de dúvidas no trás da cabeça. Toma ali. Ok, os carros ainda não estão aqui. Vamos sentiremos. Não precisa de panicar. Nós não estávamos panicar. Algo está errado? Nada está errado. Nós temos que esperar. Espera. Você dizendo que não se panique faz eu querer panicar. Aqui nós vamos. Isso é isso. Ok, ok. Eu vejo as mãos. Rock and roll. Rock and roll. Seria? Vamos lá. Deploiar o espinho. Ok. Agora, continue de rodar. O que é isso? O que é isso? Sai! 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 Vai, 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 vai. Você não quer morrer por essa f***! 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 Ah, f***! Seu movimento, amigo. Não, não, não! Seu movimento! Vem! 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 Ei! Vocês estão prontos! Vamos! Vamos! Ah, estou trocando os pneus. Gênios, tá? Uh! Então, deixe a slaughter come in! Não, não, não! O que você gosta? Não! Ah, p***! Por favor, o que você quer? Não, não! Qual é o seu nome? Casey! Casey! Vamos! 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 Pegamos os dois caminhõezinhos! E agora vamos catar as quatro toneladas de ouro! Calma, Casey! Vai dar tudo certo! Toma ali! Entramos! 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 E aí, gerente! Como é que você tá? Eles estão aqui! Não façam algo estúpido! Vamos! Vamos, palco! Vambora! Entramos! Autorização! Bom! E aí, coda! 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 E aí, coda! E aí, coda! Coda! E aí, coda! 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 O mais suspeita, né? Coda! 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 Calma lá, Trevor! Doze! Bum! Tudo certo! Tudo certo! É verdade! Que tristeza, né? Né, gerente? Que tristeza, né? Que tristeza! Que tristeza! Ei! Então, você sabe o que fazer? Uhum! Eu sei! Vambora! Vambora! Vambora que eu sei o que fazer! Ok! É isso, né? Ele conhecia assim? Ou por que? Pessoal! Ah! Ah! Um trabalho para fazer! Absolutamente! Absolutamente! Oh! Coda! Não se entrega! Uhum! Tem um monte de ouro aqui! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Certo! Claro! Pegue o que você pode carregar! Ah! 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 Woo! Ah! 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 Você tem tantos trabalhos depois disso? Não, essa última. Ele está retorando. Explorando outras oportunidades. Ei, você sabe que a chance de uma morte cedo aumenta dramaticamente quando você retira. Sim, eu vou ter isso em mim. Suspect. Ah, minha boca! Tanto metal não é normal, não é? Muito irregular. A ordem veio aqui esta noite, mas o computador saiu. Bem, esperamos que ninguém não se torne a palavra. Cargo está na bãe de ladrões. Pegue-a-la! Vamos lá, não levamos mais tempo desse garoto do que precisamos. É isso aí! Vamos lá! Ei, eu não me sinto tão bem. Ei, talvez eu pudesse... Ei, vamos lá, Casey, pegue-a! Você não pode lidar com o casamento, Casey. Não se sobreindulgue. É isso aí! Esse cara aqui vai te ensinar um pouquinho sobre... Minha reação! Obrigado! Não! Obrigado! Realmente! Não se preocupe, Casey. Nós levamos esse metal em mission row, e você está tudo pronto. Control! Nós temos o metal! Qual é a sua situação? Não é bom, cara! Meriwether sabe que nós levamos a UD! Eles estão lá procurando você! Caramba! Ok! O que você pode fazer? Nós temos esse sinal que eu tinha. Eu posso usar para você ir longe dos cães! Ok! Eu espero que você tenha uma solução para esse problema. É isso! Sim, filho! Nós o temos! Ok, ok, ok! O link está ativo. Agora você pode controlar as luzes de tráfego. Vamos lá! Boa sorte! Ei, nós temos! Mano, isso não parece fácil. Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá! Ok, os dois de vocês vão esquerdo Ela quer e ela tem Deixa eu entrar para que eu possa te machucar Ei, eu escolhi um mais Merryweather, o norte-oeste da sua posição Agora, isso é a direita, ok? Vai acontecer A luz é verde Agora, sobre essa junção Vamos, baby, oh, sim Você foi reto Então, uh, faça uma direita Ei, nós estávamos flagrando alguns caras ruins no oeste Nós estamos aqui 3, 2, 1, terminou Um segundo, oh, sim Sim, faça uma direita, vou parar aqui Ei, Merryweather está aberto Ele está fechado Ele está aberto Show Aqui foi, aqui foi Aqui foi, agora foi, agora foi É isso, vambora Lembrem-se Azul Vamos para o azul Toma É isso, né? Uma vida salva É isso, Franklin É isso, Franklin Oh, shit, Merryweather Mercenário, mother Faltam Você, continue carregando Nós vamos lidar com isso A gente vai dar um rebento neles O foguetão Michael Coop Paychecks, não é bom quando você está morto, você ass Take care of, get in there Driver Home, you animals Foi, 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 foi. Vamos botar para o ouro. E o Franklin tá no azul, é isso, vambora. Só o que eu não consigo controlar é o dos caras, então eu tenho que descender eles. É esse cinza. Toma. Frank não está atrás de nós. Vá fora, ele vai estar bem. Aí ele está. É só um caminhão normal. Onde você está, Frank? Eles estão se sentindo. Vem um minuto. Vambora Apelamos, apelamos para a habilidade Ok Ok Estou Ai Vambora, vambora, vambora Tem que me fugir, né? Meu Deus Ai, ai, ai Eu peguei o carro melhor aqui, mais tunado, mais custom E me ferrei Errou Show, 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 entramos É isso, ninguém vai ver nada Eu não vejo os veículos Ok, feche o túnel e pegue um time de grão em lá, stat Concluído? Ah, tá, fora Ok Esses caras vão cuidar do metal Lester está nos encontrando no meu lugar Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Ciondo de milhões de dólares Dez de de Dez de de Ei, T Tenha um pouco de confiança De confiança De confiança De confiança De você, amigo Ok De Lester De processo De confiança De coisa Dez de De E o Michael gosta de retirar com uma estratégia muito interessante de sair. Vamos, cara, eu quero dizer, nós só pegamos o maior score na história da história. E vocês só querem morrer. Minha mamãe nunca me amava. Minhas amigos nunca me amavam. Estou triste porque eu sou rico. Estou triste porque eu sou sucesso. Mano, essa coisa é patética. Oh, eu estou muito desculpa. Ei, nós fizemos isso, assustos. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso e vamos ir para o objetivo, né? Agora eu quero os milhões e milhares na minha conta, né, Lester, por favor? Pode depositar. E chegamos. Espera para a minha casa. É isso. Com o Lester com o champanhezinho. Uh, Lester, nós acabamos de ler a história. Ah, eu não quero perguntar uma dúvida aqui, mas... Onde está o metal? Eu tenho ela no lockdown por alguns dias, enquanto eu estou esperando para o go-ahead, para esmercá-la em um momento. Onde? Onde? Exatamente. Onde é apenas o ponto. Vamos dizer que alguém se empenche. Então, onde é a evidência? Ou se alguém tiver ideias malas, então eles serão futiles. Então, nós podemos levar isso fácil. Sabendo que, ah, vai ser alguns dias antes que Judas aqui mostre os seus corpos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Golpe concluído. Vamos lá? 24 para o Lester. 27, 27, 27 para o Michael e para o Franklin. Michael, Trevor e Franklin. Tá, então agora nós temos que voltar para a casa do Franklin. É isso? É isso pra caramba. Vambora. E vocês vão ver isso só no próximo. Valeu, falou. Até mais.